Assim que lembra, ele sai correndo para fora, indo em direção a caixa de correio. Ao chegar lá, ele vê que há duas cartas da CD, e volta correndo para dentro de casa. Dilan fala, tá, são duas cartas, uma do Kef Lígora, Victoria Widher, que nome né? Dilan lê a carta em voz alta, tá, vamos pela Vitória. Victoria Widher, de 16 para 17 anos, de idade, altura 1,68, local de nascimento desconhecido. Criada até os 8 anos de idade, em um orfanato chamado Enigmel. Peraí, é aqui na cidade, não? Nimer fala, umas quadras daqui, mas continua. Dilan volta para a carta. Aparência, cabelo castanho, com algumas nexas avermelhadas, olhos castanhos, normalmente vive de blusa fechada, gosta de ficar de cabelo preso. E, peraí, eu já vi essa garota. Nimer fala, quando? Dilan responde, quando eu estava voltando do mercado. Nimer fala, tá, tá, continua. Então Dilan termina, tá, aqui tem uma outra nota. Oi, meu nome já foi citado, é Vitória. Vem de uma cidade chamada Star City. E morava na cidade de Bragança, perto da Régia, no reino de Portugal. E vim para a CD, para ajudar as pessoas. Embora seja um pouco tímida, eu adoro batalhar. E tenho dificuldade em fazer amigos. Tá, é só isso. Agora a do Kef. Kef Nigra, 17 anos de idade, 1,70m de altura, aparência, cabelos escuros, olhos verdes, usa o casaco longo. Normalmente, fica com o cabelo curto. Ele não tem nenhuma nota ou algo do tipo. Entendi. Dilan olha para o horário e percebe que já são 8h40. E vai correndo para o seu quarto se trocar. Dilan fala resmungando. Caraca, esqueci da caminhada pré-treino. Nimer fala. Como você gosta de treinar? Meu Deus. Dilan responde com ironia. Fazer o que, né? Para se tornar forte, é preciso fazer certas coisas. Querendo ou não. E em uma cidade quieta como essa, não tem tanta coisa a se fazer. Assim, Dilan coloca uma roupa de treino, uma blusa fina e um shorts longo. Lembrando de pegar seu colar, que tinha dois anéis pendurados. Dilan desce as escadas e pega uma mochila com duas garrafas de água. Dilan, antes de sair, pergunta. Mimer, você vem comigo? Ou vai ficar? Mimer fala. Sim, só que dessa vez, eu vou pelos telhados. Dilan sai colocando as cartas na mochila e pegando seu celular. Dilan começava a andar rápido, colocando os fones de ouvido. Indo em direção ao parque, a duas quadras e meia da sua casa. Enquanto isso, é mostrado o Kef em uma cafeteria, tomando um café, comendo uma bolacha. Revendo alguns papéis e em seguida chama o garçom. Kef fala. Ei, Alisson, faz um favor. O garçom vem. Fala Kef, o que tu vai querer mais, meu nobre? Kef fala. Tem algum chocolate aí? O garçom fala. Tem. Mas, você não era contra essas besteiras? Não vai dizer que arranjou uma mina? Kef responde rindo. Não, hoje não. É para os novos parceiros. Conhece um tal de Dilan e Chester? O garçom se senta com uma cara de surpreso. O DW? O neto do Robson? Sim, ele é um amigão da vizinhança. Quase todo mundo o conhece. Por quê? Kef fala. Eu quero coletar mais informações sobre ele. O garçom responde. Olha, ele é realmente forte. É um dos melhores da escola. Queen Platinum. Embora seja uma escola pública. Mas tem muitos treinos intensos. E ele é muito estrategista. Lembro de ter caído em um torneio contra ele. E ó, só com a força bruta, ele derrotou quase geral. Kef pergunta. Como assim quase todo mundo? Para que ele perdeu? O garçom responde. Bom, eu acho que é para um tal de Atreus. Mas eu vi a reação dele. Ele deixou. E o cretino tinha envenenado a água do Dilan. Aquilo foi sacanagem. Dilan tinha falado que não ia levar isso a sério. Pois ele já quebrou o domo da escola. Aquele dia foi louco. Kef fala. Interessante. Eu já lutei lado a lado com ele. E ele é realmente estrategista. É quase do meu nível. O garçom fala. Não, Kef. Ele te supera. Kef responde com um tão de arrogância. Mas como assim? Ele é muito atrapalhado. O garçom fala. Eu já ouvi fora de controle. A força dele é avassaladora. Só com a aura escarlate, ele já que passa em força física. E eu já percebi que ele tem medo de usar a aura mais forte. Além de causar muitos riscos à sua saúde. E de quem está ao seu redor. Kef pensa. Bem, parando pra pensar. Ele estava com uma cara de cansado. Desde quando ativou aquela aura camersinha. Só que ele ainda se manteve em pé. Ainda acho que eu sou mais forte. Mas o subestimar é uma besteira. Ao longe. Dylan passa correndo. Sem nenhuma hora. E já com uma velocidade feroz. Fazendo alguns pacours. Pelos muros e cercas. O garçom pergunta. Você viu a aura carmezinha? Nossa, que legal. Muitos poucos viram a aura carmezinha. Pena que eu não vi. O torneio na TV ontem. Mas por que você quer saber tanto dele assim? Continua. Muitos poucos verão. Muitos poucos. Legenda Adriana Zanotto